Oh, e atiraram mesmo contra aquele carro. Isto é uma coisa. E o pulso não faz nada com a acção, irmão. Olha. Mas houve um aqui há bocado que até ele estava a fazer assim. Sim. Mas isto é tudo gente que dava para trabalhar no Uber, por causa da educação, das condições dos carros e tudo, então é tudo gente que trabalha no Uber, não é? Ah, então são os taxistas a tirar fruta podre e tomates a outros taxistas. Xabasca Portuguesa, exatamente. É porque os que trabalham são atacados, que é uma coisa engraçada. Agora já não apertei as plegas. Ah, agora não. Se calhar... Isto é o meu problema. Isto tipo são os animais, basicamente. Olha lá. E se a senhora chegar ali ao fundo e chamar a polícia e identificar aqueles idiotas, assim é que se funciona. O que é isto? Olha. Agora também vão atirar ao Mercedes classe S. Querem ver? Que acham que é um Uber. Ah, que peraça. Isto tem uma vergonha. Bem, se eu leve, se eu levava com uma... Olha outro, olha outro. Vai com-se outra vez, doutor. Quer ver? Olha, olha, olha. João, filma aquilo. Filma isto. Está atrás lá. Não, não interessa nada. As duas estão apanhando. Olha. Ei, agarro! A polícia... A polícia estava uma moto atrás daquele Mercedes escondida. Já vai ali à frente. Borrifam-se. Olhem uma ambulância separada no trésito. Foi o que eles arranjaram. Transporte de criança. Porque aquelas são o INEM Emergência Médica e Infantil. Claro. Isto é que é giro. Não trabalhavam. Não trabalhavam. Ei. Atire também às ambulâncias que fazem transporte de doentes. Como vocês. Isto é uma vergonha. O gajo não está lá? Como é que pode sair com o carro da frente? É bem feito! Eu acho que o carro... O que estou fazendo duas? É ok. Vergonha. Não se tem mais ou seja. Gente, a gente já deixou isso aí com o carro. Agora, vamos lá... Uma porte alguma